5 requisitos para ter uma boa alimentação Uma boa alimentação deve ser variada e equilibrada, é, na medida do possível, respeitar certos horários para o corpo, se acostumar e evitar ataques de fome. Na busca por um peso saudável, e uma melhor qualidade de vida, milhares de pessoas estão tentando manter uma boa alimentação, de acordo com as necessidades do corpo. A nutrição é um processo complexo que intervém no metabolismo, nas capacidades físicas e mentais, e em outras funções determinantes para a saúde. A questão ganhou mais importância nos últimos anos, principalmente porque muitos mitos, foram desmentidos a respeito dos hábitos alimentares, que anteriormente nos faziam tomar decisões erradas. Hoje, há um maior interesse em adotar planos de alimentação completos e balanceados, embora seus efeitos sobre o peso corporal, não sejam tão instantâneos quanto, os oferecidos pelas populares dietas milagrosas. Como uma boa alimentação deve ser iniciada, embora seja necessário levar em conta, a idade e possíveis doenças de cada indivíduo em particular, existem algumas generalidades que todos podem colocar em prática. Tome nota! 1. Comer de forma saudável e variada A primeira condição para ter uma boa alimentação, é que ela precisa contém todos os nutrientes necessários para o corpo. Estes devem ser incluídos nas quantidades adequadas, sem exceder o número de calorias diárias recomendadas. Para que este requisito seja cumprido, é essencial variar os alimentos em cada refeição, certificando-se de que eles podem atender as nossas necessidades nutricionais. É válido comer de tudo, desde que os alimentos escolhidos sejam de boa qualidade, principalmente orgânicos. Isso significa que, tanto quanto possível, os alimentos industriais, ou pré-fabricados devem ser evitados. Uma boa alimentação pode incluir Carnes magras e peixe, leite e ovos, frutas e vegetais, cereais, integrais, nozes e sementes e óleos vegetais, oliva, girassol, coco, etc. 2. Aumentar o consumo de água Um dos erros que a maioria das pessoas comete ao adotar uma dieta, é ignorar o consumo diário de água. Embora sua importância tenha sido destacada em muitas oportunidades, algumas pessoas ainda a substituem por bebidas pouco saudáveis. Esse fluido vital participa de muitas das funções do organismo, e portanto, é essencial para desfrutar de uma boa saúde. A recomendação é consumir entre 6 e 8 copos por dia, isoladamente ou em chás, e bebidas saudáveis. Sua ingestão deve ser aumentada durante e após o exercício, ou em situações como gravidez, e amamentação. 3. Limitar o consumo de sal O sal é composto de sódio e cloro. O sódio é um dos nutrientes encontrados naturalmente em uma ampla variedade de alimentos. Sua absorção adequada ajuda a manter os eletrólitos, e a pressão sanguínea em equilíbrio. A ingestão excessiva de sal, que ocorre em muitas dietas, acarreta efeitos perigosos à saúde. Por esse motivo, para que a alimentação seja saudável, é essencial diminuir seu consumo ao máximo em todas as refeições. Comer alimentos ricos em sódio, aumenta o risco de doenças cardíacas e renais. O ideal é procurar alternativas saudáveis, para dar sabor aos pratos, como temperos, ervas ou óleos, entre outros. 4. Consumir gordura moderadamente Hoje em dia é muito fácil exceder o consumo de gordura devido aos produtos alimentares, que são adquiridos no mercado. Embora nem todos contenham gorduras nocivas, a maioria fornece gorduras saturadas, excesso de calorias e baixos níveis de nutrientes. Para não sofrer de distúrbios metabólicos ou excesso de peso, é conveniente limitar esses alimentos tanto quanto possível. No lugar deles, você deve comer gorduras boas, como as fornecidas pelo azeite, abacate ou nozes. O ideal é ler os rótulos dos alimentos, para evitar aqueles que contêm gorduras saturadas, ou trans. 5. Definir horários e dividir as porções Ter horários fixos para cada uma das refeições principais é uma boa prática dentro dos hábitos alimentares. Visto que o corpo tende a se acostumar com isso, é apropriado respeitar o seu tempo de alimentação para evitar a ansiedade, ou a fadiga. Por outro lado, é bom dividir as porções de comida em 5 ou 6 pequenos pratos por dia. Graças a este método, é possível prolongar a sensação de saciedade, mantendo o metabolismo em um bom ritmo. Ainda não melhorou sua alimentação? Pode não ser tão simples modificar a dieta. No entanto, se você levar em conta essas dicas, certamente será mais fácil. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti